31, processo 48.500, 8720, 2000, dígito 28. A alteração do cronograma de implantação da PCH Mata Velha, otorgada pela resolução autorizativa 262, de 2002, localizada nos municípios de Cabeceira Grande, Unaí, no estado de Minas Gerais, em virtude da comercialização de energia no leilão número 6, de 2013. A partir de tais argumentos, considerando o conceito do processo 48.500, 008720, 2000, dígito 28, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de ajustar o cronograma de implantação da PCH Mata Velha, àquele constante da habilitação realizada pela EPE para participação da Mata Velha Energética S.A., no leilão número 6, de 2013, Anel. Era o último desse bloco. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa, fim de ajustar o cronograma de implantação da pequena central do eletro-pCH Mata Velha, àquele constante da habilitação realizada pela EPE para participação da Mata Velha Energética S.A., no leilão 6, de 2013, Anel. Próximo item. Um item.